Colocar pra baixo! Oh! Oh! Boa! Cuidado pra não te derrubar, André! Segue já! Calma, André! Ô, Guilherme, calma! Guilherme, calma! Não puxa! Não faz essa! Não faz essa! Não faz essa! Se entras, pendura-te nele! Boa! 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 Vai no ombro! Vai no ombro! Vai no ombro! Olha no braço, olha no braço! Olha no braço, olha no braço! André, atacou! Cessus! Guilherme, atacou! Boa! 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 É essa mesmo! É isso! É isso! Fecha até o teu cotovelo esquerdo! Fecha até o teu cotovelo esquerdo! É isso! Deixa, deixa, deixa! Aí, aí, aí! Vai! De novo, de novo, de novo! De novo, Guilherme! É agora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Fecha! Fecha 3! Fecha 3! Fecha 3! Bora! Faz força! Aê! Fecha 3! Vai! É isso! Vai! Boa! Vontagem! Abreça agora, Elian! O Guilherme! Abreça agora, Elian! Estou arraspado! Costura! O Gui, vai no ovo para raspar! Quebra essa pegada aí, ó! É agora! Vai! 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 Aêêêêê! O Gui, 6 a 0! 6 a 0, Gui! Milern, me fumo a perna e vou botar na minha guarda! Fica aí! Fica aí! Vai! Não, não, não. Vai, vai, vai! Não, não. Se ajeita aí. Cansa um pouco! Não, não tem minhas paz! Milern, cansa um pouco aí, ó! Vamos ganhar a minha guarda aí, ó. Vamos arrumar a perna aí, ó. Não estou desmando, vamos. Só pra cá, 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 pra cá, pra cá. Bora, bora. Vai no braço. Braço e triângulo, braço e triângulo. Sai agora, foda agora. Volta pra montada, Guilherme. Vai, vai, vai. Olha só o seguinte, volta pro quadro. Sobe, 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 ó. Polícia, ataca a perna. Vai na perna. Bora. Volta na minha guarda, Guilherme. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Presta a costa dele, Guilherme. Vai, 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 vai. Stica, stica. Passa, 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 passa. Cuidado da perna ali, ó. Cuidado pra não cruzar a perna, Guilherme. Cuidado, Guilherme. Guilherme. Cuidado pra não cruzar, Guilherme. 6x0, 30 segundos. Ok, aqui. 30 segundos. Guilherme. É tudo agora, Guilherme. 315, né? Pera, acho que não acho. 415, né? 515, 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 né? Não, não, não. Não, não. Não fala com o árbitro, Guilherme. Calma, calma, calma no chão. Deu. Deu. Finalizou no pé. Valeu. Cavalo.